Música Mano, eu não acredito que hoje é o primeiro vídeo com o nosso novo parceiro, velho, olha isso, velho, eu não tô acreditando, que coisa mais linda, bora! Música Música Fala galera, aqui é o Vini, está começando mais uma partida, não, é estreia de quadro novo, campo novo, convidado top, estamos aqui hoje no Dom Orione, nosso parceiro novo, então se você quiser marcar sua pelada e você que é boleiro, gosta de jogar sua bolinha com os amigos em final de semana, aqui é o lugar, olha só, com vista pro Mineirão, isso é sonho de todo mundo, né, velho? Vários jogadores já jogaram aqui, se você quiser agendar seu horário, tá aqui na descrição o site, o telefone, tudo certinho nesse campasso aqui. Antes de chamar nosso convidado, que vocês já viram no título, vamos primeiro deixar aqui uma marca de 500 likes nesse vídeo, porque merece muito, sério, o vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra você, se tá maladeza, chega aí meu parceiro, MC Henrique, tamo junto, olha aí ó, MC Henrique, vocês devem estar assim, ah, mas o Vini vai gravar com o cantor, mano, pra quem não sabe, já jogou na categoria de base, velho, era o que? Lateral esquerdo. Galera, vocês sabem que eu tenho um medo de canhoto, né? Mano, você ficou quanto tempo jogando? Pois é, eu joguei até uns 13 anos, eu parei por causa do funk, aí do nada, a música eu já não tava aguentando fazer as duas, né, a gente tava ganhando mais um, pai, tinha que escolher um ou outro, é, aí eu preferi o funk. É isso aí, deu certo no funk, vocês que acompanham meus stories, vocês viram aí um vídeo recentemente que eu viajei com o clube de futebol, futebol e o Rick já jogou lá, lateral esquerdo no futebol. Já joguei lá, falei, estudadil, você me deu mó moral lá no futebol. Verdade, verdade, isso aí, tem a galera lá ainda aí que é de sua época. Tenho aí, vários de jogo comigo no cruzeiro, tá lá, no galo. Aí, ó, tava, então, moleque é rodado, conhece de bola, não é com qualquer um que eu tô disputando aqui, mas vamos parar de enrolação, vamos pro que interessa. Bora. Desafio do travessão, cinco bolinhas pra cada um, cada um bate uma vez, fechou? Pra dar aquela emoção, né? E vamos fazer o seguinte, antes de começar, todo final de desafio que eu chamo alguém, quem perde tem que pagar um castiguinho. Vamos fazer o seguinte, olha a moral que eu vou te dar. Se eu perder o desafio hoje, o título desse vídeo vai ser, eu sou o pato do MC Rick e posto um stories falando que eu sou pato, fechou? Se o MC Rick perder, o título é a mesma coisa. MC Rick é meu pato. Hã? A pessoa vai pesquisar lá MC Rick pra ver se você vai ver lá MC Rick é meu pato. Pode ser? Pode. Fechou então, hein? Garantido. E uma fotinha pro Insta também, o MC Rick me carregando de cavalinho que eu faço sempre. Já, né? Vamos pro desafio que hoje vai ser pauleiro. Desafio do travessão Maladeza com o MC Rick. Bora. Então vamos começar as batidas, sei lá, daqui da minha lua. Primeira batida do MC Rick, vamos ver. Vou deixar a pressão pra ele. Mano, eu jurei que ele tinha acertado. Vamos lá, primeira batida dele passou perto, passou perto. Agora vamos pra minha primeira batida. Rapaziada, sem arrumar a bola. Agora a segunda batida do Rick já foi. Agora a minha segunda batida. Meu Deus do céu. Morta a batida, viu? Ajeitando aqui pra poder fazer aquele chute. Deixa eu te fazer. Agora vai. Agora, agora. Quase. Agora eu caguei demais. Liga na metade. Ó. Nem no gol foi, mano. Agora vai, rapaziada. Agora vai. Tô chegando perto. Cada vez mais a bola, hein? Vamos lá, agora, hein? Ó, ó. É a última chance que eu dei pra essa bola. Eu não vou bater. Vou bater com essa aí do Rick, ó. Horrível. Horrível esse chute aí. Ô, Rick. Essa é aquela que o goleiro pega assim, ó. Aquela entrada. Galera, quinta batida do Rick. Agora vamos pra minha quinta batida também. Então eu só tenho essa pra decidir. Se eu não fizer agora, já era. Já era, não. Vamos pro desempate, né? Mas se eu fizer, é o título assim, ó. MC Rick é meu par. Minha última batida agora é o tudo ou nada. Vamos decidir. Eu vou com essa bola aqui, ó. Vou dar uma chance pra ela. Tá lá, hein? Tá lá, hein? Vem, patrão. Chega aí, Rick. Vamos fazer o seguinte. Quem fizer, ganha. É o primeiro que acertar. Achei que ela tava pesada, ó. Vamos lá. Vocês viram aí que ele isolou essa bola aí. Vamos dar mais uma chance pra essa bola aqui. Olha lá, ó. Ó, ó. Não é possível, mano. No meio do caminho parece que tem um treino ali que abaixa a bola, velho. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu e o Rick entramos numa curva aqui. Nós não estamos acertando aqui, mano. Nós vamos pôr ele ali na entrada da área. Porque tá osso, né, velho? Até agora. O Rick já posicionou aqui. Agora é da entrada da galera. Nós dois já tá morto. Mas vamos lá, né? Estamos aqui tentando. Olha lá, ó. Essa eu achei que ia. Agora ele já vai lá. Já vai da latera. Que isso, mano. Infelizmente, eu tenho que aceitar. O cara foi o lugar mais difícil, mano. Meu Deus. Ali eu tava confiante. Ali eu tava mais confiante. Não, ali na B, ali, né? Aquele A cruzado. Enfim, velho. Estreia de quadro novo. Eu perdi. O título desse vídeo, como vocês viram, vai ser Eu Sou Pato, do MC Rick. Então agora eu tenho que fazer o Stories, né? Cadê meu celular? Vamos cumprir, né? Galera, acabei de gravar um desafio de travessão aqui com o MC Rick. E Eu Sou Pato, do MC Rick. Estou procurando, rapaziada. Valeu, barato. Olha lá, ó. Ganhou, então. O castigo era falar que Eu Sou Pato, dele. Então eu tô aqui. Eu Sou Pato, dele. E assistam o vídeo. Então, galera, estreia de quadro novo. Eu perdi pro MC Rick. Pelo menos, eu perdi pro cara canhoto. Já jogou bola, já entende como é que bate na bola. Mas os próximos não vai ter. Você quer indicar algum convidado pra vir aqui? Você quer desafiar alguém? Ô, mano. Deixa eu ver alguém aqui. Parece que ele dá 20. Ele dá 20. Ele ganhou do mano lá, aquela vez. Ele dá 20. O Rick quer que eu te desafie. Então você é o próximo convidado. Não sabe jogar bola. Ixi, pronto. Então, eu tô facilitando pra você pra você poder ganhar. Olha só, mano. Ganha aqui. Olha só. Então, galera. L. David, você é o próximo convidado aqui que o MC Rick te indicou e falou que você não sabe jogar bola. Então eu tô te esperando, meu parceiro. Muito obrigado, velho. Obrigadão mesmo. Deus abençoe sua carreira aí. Tudo de bom. Como diz a música? Nada mudou. Eu perdi. Foi. Eu tô perdendo. Nada mudou, hein, rapaziada. Nada mudou. Então, galera. Se você não conhece o trampo do Rick, mano, entra lá. Digita lá no YouTube MC Rick lá que você vai ver sua música fera. Entra lá. O Instagram dele tá aparecendo aqui, ó. MC Rick, arroba MC Rick. E o meu tá aqui também. E eu vou postar lá agora o Stories que eu pedi pra ele. Tamo junto. Valeu. Falou. Até o próximo Mano a Mano com o Vinho.